Uma nova era para o Rio Pardo se desenha na região de Botucatu, com o projeto Nascentes. E para apresentar os resultados obtidos até o momento, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, ao lado de representantes da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, ACAT, esteve no último dia 24 de março no município de Pardinho, que é beneficiado com o programa. No total, 5 milhões de reais foram investidos na região de Botucatu. No caso aqui do projeto Nascentes do Rio Pardo, é uma importância talvez ainda maior. O Rio Pardo é um dos principais rios do estado, ele abastece diversas cidades, vamos aqui muito próximo, Botucatu. O Coordenador de Meio Ambiente da Prefeitura de Pardinho falou da importância do projeto para o município. O projeto Nascentes é um projeto extremamente interessante e importante para a nossa região. Talvez o projeto mais, o investimento maior que teve da Secretaria de Agricultura, do Governo do Estado de São Paulo, no município de Pardinho. É evidente que Botucatu e Itatim, os municípios para baixo, são beneficiados com esse projeto, porque aqui em Pardinho nasce o Rio Pardo, que é o rio que abastece as nossas cidades. Então, o projeto é de extrema importância, temos muitos parceiros envolvidos nesse projeto e a gente sente que a disposição do Governador, a disposição do Secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, em beneficiar essa nossa região é de extrema importância, porque era realmente uma região que precisava desse aporte e desse apoio. O produtor de leite, Márcio Talamonte, disse que a fossa biodigestora facilita o trabalho do produtor. Tínhamos essa preocupação há muito tempo, pelo fato de termos uma fossa onde estava contaminando o nosso solo. E aí nós resolvemos, então, quando a Cate nos procurou, a Andréia, dizendo da possibilidade da doação dessa fossa, então a gente achou muito importante para eliminar essa questão da contaminação do solo, né? E facilitando também todo o trabalho, porque uma fossa, chega um tempo que ela enche, você tem que ou estar limpando ou estar mudando de lugar, e nesse caso não vai ter mais essa preocupação, né? Então, para nós é muito importante, sim. Na Fazenda Água Santa, em Pardinho, cerca de 50 crianças de um projeto social promovido pela Prefeitura da cidade fizeram a parte delas para a preservação do meio ambiente. Hoje eles plantaram, né? Teve o plantio de árvores, juntamente com o Secretário da Agricultura, para que eles possam, desde já, estar sendo multiplicador da preservação do meio ambiente, e levem isso para a vida toda. Ah, eu achei muito legal, além de ajudar o meio ambiente, né? O diretor da Cate, Regional Botucatu, falou da participação do órgão para o sucesso do projeto Nascentes. O papel da Cate é um papel, assim, é um papel de execução, né? Participamos da elaboração do projeto e estamos agora na fase de execução. Os técnicos da Casa da Agricultura de Botucatu e de Pardinho vão a campo fazer o levantamento de quais são as propriedades que precisam de fossas céticas, terraciamento, e então a gente atua diretamente na execução desse projeto. O secretário de Agricultura e Abastecimento disse que o projeto Nascentes mostra que conciliar produção com preservação ao meio ambiente é uma tarefa possível. Nesse projeto Nascentes, Pardinho e Botucatu, nós estamos cuidando do entorno e da bacia do Rio Pardo. É o grande contributivo, é o grande curso d'água contributivo para a represa de Mandacaru, que é a represa responsável pelo abastecimento de água da nossa cidade de Botucatu e de Pardinho também. Aqui, nessa propriedade, nós estamos plantando só aqui 3.600 mudas. E vocês viram cenas aí desse plantio. As pessoas já relatam que os plantios que aconteceram já significaram uma outra performance das Nascentes que nós temos aqui no entorno. Nós também vimos a instalação de mais uma fossa cética. Serão 60 aqui no município de Pardinho, mais outras 60 em Botucatu. E as estradas que estamos cuidando, cuidando para que a estrada não signifique assorear córregos, não signifique levar solo para dentro das represas, criando, portanto, uma situação de dificuldade para a qualidade e quantidade da água, dos recursos hídricos. Nós estamos melhorando, cuidando de mais de 44 quilômetros de estrada. Quero saudar também o engajamento que tem a equipe da CATE, EDR, Casas da Agricultura, nesse programa nosso aqui, que faz toda a diferença. Cuidar da água para as futuras gerações. As flores já não querem ser mais, até o paletim puxou. O saco já é o salão, é o rosto, porque o que me irá ser o rosto. Foi tra-la-la-la-la, foi tra-la-la-la, foi tra-la-la-la-la, foi tra-la-la-la, foi tra-la-la-la, foi tra-la-la-la, foi tra-la.